Então, beleza, pessoal, agora que a gente viu essa motivação toda aqui para o sistema linear, mas é claro, um eu deixei para vocês resolverem em casa, os outros, como eram mais simples, eu já resolvi aqui mesmo na mão, substituindo a equação, mas a verdade é a seguinte, a gente gostaria de obter um método padrão, e é um método interessante pelo seguinte, você pode inclusive programar um computador para facilmente aplicar esse método e resolver automaticamente os sistemas lineares. Um método geral que funciona para todo e qualquer sistema linear, que é justamente o método do escalonamento, que a gente vai começar a falar aqui nesse vídeo. E é claro, o escalonamento, ele parte de certos princípios, o princípio é o seguinte, o princípio básico do escalonamento, vamos supor que eu tenha um sistema linear para resolver, por exemplo, esse aqui que ele já dá no próprio livro. Em vez de chamar x1, x2, x3, para simplificar a notação aqui, eu vou chamar de x, y, z. Então imagina que você tem um sistema que a primeira equação é x mais 4y mais 3z igual a 1. Então vamos pegar aqui um sistema para ser o nosso exemplo inicial de escalonamento. A primeira equação do sistema é x mais 4y mais 3z igual a 1. A segunda equação é 2x mais 5y mais 4z. 2x mais 5y mais 4z igual a 4. E a última equação, x menos 3y menos 2z igual a 5. x menos 2y menos 3z igual a 5. Então veja, é um sistema linear? É, lembra daquilo que eu tinha falado para vocês. As incógnitas aparecem sozinhas ou, no máximo, multiplicada ou dividida por um número. Então isso aí é um sistema linear. Está perfeito. Não tem nenhuma elevada ao quadrado, nem raiz de y, nem nada daquilo. Eu quero encontrar a solução. Se eu for partir para fazer essas coisas que eu fiz ali nos outros, de isolar x e substituir em uma, depois isola e substituir na outra, você vai conseguir resolver depois de muito trabalho. Mas, digamos assim, pode ser que você caia numa desorganização, numa confusão ali. Pode não ser um método mais interessante para você resolver aqui, ficar isolando variável e substituindo na outra equação. E imagina só, poderia ter uma quarta equação aqui também e uma variável w. Poderia ter x, y, z, w e quatro equações, alguma coisa assim. Aí ia ficar mais complicado ainda ficar substituindo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o escalonamento, que tem a ver com transformar o sistema numa escada. Ou, melhor ainda, numa matriz diagonal, numa situação diagonal, onde só sobra o x na primeira equação, sobra apenas o y na segunda e sobra apenas o z na terceira, sugerindo um formato assim, meio de uma escada. A palavra escalonar tem a ver com deixar num formato escada. E como que eu faço esse formato escada? Bom, eu teria que zerar esse termo aqui, zerar esse, zerar esse. Aí já deu uma escalonada aqui. Melhor ainda, depois de zerar esses três, eu zero os três aqui de cima. Aí fica só essa diagonal, x igual a tanto, y igual a tanto, z igual a tanto. Tá, mas como que você vai chegar e zerar os termos? Bom, lembre-se das três operações elementares básicas permitidas do escalonamento. Eu vou colocar aqui do lado pra gente não esquecer. Você pode permutar duas linhas, ou seja, trocar duas equações de posição. Porque, veja, você tem que trabalhar isso aqui. Esse escalonamento que eu falei de você zerar os termos e sobrar só x igual a tanto, y igual a tanto, z igual a tanto. Você tem que fazer isso sem destruir a solução do sistema. Se esse sistema aqui tem lá uma determinada solução, um certo ponto, conforme você vai trabalhando ele pra descobrir esse ponto, você não pode mudar o ponto de posição. Porque aí você vai errar a solução do sistema. Você tem que acertar. Você tem que ir trabalhando ele, mas mantendo a mesma solução. Então, o que eu posso fazer nesse sistema pra não destruir a solução, pra manter a mesma solução? Eu posso trocar duas equações de posição, de linha. Por exemplo, eu pego essa primeira linha, jogo pra segunda, segunda pra primeira. Aqui, no caso, não parece algo muito útil isso, mas em alguns casos pode ser bastante útil. Pode já agilizar o processo de escalonar. Trocar duas equações de linha. Você pode multiplicar ou dividir. Multiplicar barra dividir uma linha por um número diferente de zero, claro. Não pode ser zero. Quer dizer, se você trocar duas linhas de posição, eu trocar essa com essa aqui, por exemplo, eu não vou estar mudando a solução desse sistema. Não vou estar errando ele. Por outro lado, se eu pegar uma equação e multiplicar ela, toda a equação, todos os termos, por um certo número diferente de zero, ou dividir a equação por um número diferente de zero, eu também não vou estar errando o sistema. E tem uma terceira coisa que eu posso fazer também, que é somar duas equações. fazer uma equação, somar duas equações e substituir por uma, e trocar por uma, por uma delas. Certo? E trocar por uma. Somar duas equações, deixa eu escrever de novo isso aqui. Somar duas equações e o resultado da soma ficar no lugar de uma das equações, né? Terceira possibilidade. Terceira possibilidade. Somar duas equações e trocar por uma delas. Tá? Trocar por uma delas. Essas três coisas, quando eu faço, eu não altero a solução do sistema. Lembrando que solução é um valor de x, y e z, que satisfaz as três equações. Aqui no caso, são três, as três ao mesmo tempo. Então, beleza, eu vou usar essas três operações ao meu bel prazer aqui, conforme eu quiser. Sim, você vai usar conforme você quiser, mas com um certo objetivo em mente. Qual é o objetivo? Eu já expliquei antes. O objetivo é zerar esse termo, depois zerar esse, depois zerar esse. Se você zerar esses três, já consegue resolver. Z igual a tanto, substitui o z aqui e sai o y, substitui o z, o y aqui e sai o x. Mas a gente vai até o final, a gente vai zerar os três, depois já vai zerar esses três de cima. Vai ficar serviço completo. A primeira equação vai ficar assim, x igual a tanto, y igual a tanto e z igual a tanto. A gente vai fazer a partir de agora esse escalonamento. Só que eu quero, nesse primeiro exemplo de escalonamento, enquanto a gente estiver resolvendo, eu quero que você vá acompanhando aqui graficamente o que acontece. Deixa eu apagar essas equações aqui do outro exemplo. E vamos colocar as equações desse exemplo agora. Você vai ver que são três planos. Por exemplo, essa primeira equação aqui, x mais 4y mais 3z igual a 1. x mais 4y mais 3z igual a 1. Então, já formou um plano ali. Apareceu um plano. Lembra que o vermelho é o eixo x, o verde é o y, o azul é o z. Esse plano x mais 4y mais 3z igual a 1 está representado aqui na figura. Depois, tem a outra equação. 2x mais 5y mais 4z igual a 4. 2x mais 5y mais 4z igual a 4. Enter. Vou até mudar de cor porque fica... Olha lá. Ficou meio difícil de ver as duas. Eu vou pegar essa aqui e vou colocar numa cor vermelha aqui para destacar bem. Pronto. Olha lá. Você está vendo que são dois planos. Um de cada equação. E tem ainda a terceira equação que é... x menos 2y menos 3z igual a 5. x menos 2y menos 3z igual a 5. Enter. Vamos colocar ela também numa outra... Opa, peraí, eu errei. x menos 2y menos 3z igual a 5. Enter. E aí vamos só mudar a cor aqui, não apagar, né? Vamos colocar nessa cor aqui mais amarelada. Amarelo. Tá lá. Então, cada um desses três planos representa uma das equações aí do nosso exemplo. E cadê a solução do sistema? A solução do sistema é... Deixa eu ver se eu escrevi certo ali. x menos 2y menos 3z igual a 5. Ah, não. Aqui eu confundi, né? É menos 3y menos 2z. 2, 5, 4. Menos 3 menos 2. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. 2, 5, 4. Aqui é o contrário. É menos 3 e menos 2 aqui. Menos 2. Entra. Para ficar igual ao livro. Porque eu quero que fique igualzinho ao livro. Tá lá. Aqui também eu vou corrigir. Antes que eu erre aqui o escalonamento. Menos 3 e menos 2. Tá? Então vamos colocar aqui certinho. Menos 3y menos 2z. Para ficar igualzinho ao exemplo do livro. Né? Menos 2z. Tá lá. Menos 3y menos 2z. Igual a 5. Então aqui estão os três planos. Cadê a solução do sistema? É o ponto onde os três se cruzam. Como que eu posso descobrir isso? Pega a interseção, por exemplo, do vermelho com azul. E pega a interseção do vermelho com amarelo. Cada uma delas só em uma reta. Interseção de dois planos. Agora. A interseção dessas duas retas vai dar a interseção. Onde que os três planos estão passando simultaneamente. Um ponto onde os três passam. Olha lá. Apareceu o pontinho ali. Apareceu até escrito aqui as coordenadas. 3 menos 2, 2. Ou seja. Graficamente aqui pelo GeoGebra. A gente já vê que a solução do sistema vai ser x igual a 3. Y igual a menos 2. E z igual a 2. Ele já fez aqui. Provavelmente fazendo um escalonamento aqui dessas equações automaticamente. Que é o que a gente vai fazer agora na lousa. Para ver qual foi o procedimento para chegar nessa solução aqui. x igual a 3, y igual a menos 2 e z igual a 2. Quer dizer. Já vemos que é um sistema de solução única. Bom. Então vamos lá. Já expliquei quais são as operações que a gente pode fazer. Bom. No caso dessa primeira operação aqui. Trocar duas linhas. Por enquanto parece que não é necessário fazer. Porque não tem nada aqui que vale a pena trocar duas linhas. Mas. A ideia de multiplicar e dividir a linha por um número diferente de zero. E de somar duas equações e trocar por uma. A gente pode fazer. Por exemplo. Já para zerar esse primeiro termo aqui. Eu posso mentalmente imaginar essa primeira equação toda aqui. Multiplicada por menos 2. E somar com a segunda. Menos 2x mais 2x. Zeraria esse termo. Mantenho a primeira equação do jeito que ela está ali. x mais 4y. x mais 4y. Mais 3z. Igual a 1. Se você ficar inseguro de fazer a conta assim. E quiser escrever ela multiplicada por 2. Tem gente que prefere escrever. Já vou escrever ela multiplicada aqui por 2. Mais 6z. Igual a 2. Multipliquei ela toda por 2. E aí fica mais fácil para mim. Para enxergar. Menos 2. Mais 2 aqui. Zera. Menos 8. Mais 5. Menos 3. Mas eu. Até para forçar um pouco aqui o raciocínio. Eu mentalmente imagino ela multiplicada. Porque também. Para que eu vou querer aparecer um 2 aqui. Já está bonitinho esse 1x aqui. Então x mais 4y mais 3z igual a 1. Mantenha ela aqui. Mentalmente imagina ela multiplicada por menos 2. Que é o ideal. E soma com a segunda. Menos 2x mais 2x. Zerou aqui. Vai ficar 0x. Não precisa nem escrever. Só que tem que fazer todo o resto. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Menos 8y mais 5y vai dar menos 3y. Menos 6z. Menos 2 vezes 3 é menos 6. Menos 6z mais 4z. Menos 2z. Menos 6z mais 4z. Menos 2z. Só conferir aqui a equação. x4, 3z. 1, 4, 3z. 2, 5, 4z. 1, 4, 3z. 2, 5, 4z. Está certinho. E aqui, menos 2 mais 4 igual a 2. Então já trabalhei aqui um pouco a segunda equação. Dá para trabalhar, já ganhar tempo e já trabalhar a terceira? Dá para matar isso aqui. Fazendo o quê? Imagina mentalmente essa primeira equação multiplicada por menos 1 e soma. Então se eu fizer isso, imagina ela multiplicada por menos 1 e somar, menos x mais x, 0. Sumiu x. Menos 4. Menos 3. Menos 7y. Menos 7y. Menos 3, menos 2, menos 5z. Menos 1 mais 5 igual a 4. Pronto. Agora eu quero que você observe o seguinte. Se a gente for lá no GeoGebra e digitar esse sistema aqui, que já tem um pouco de escalonamento aplicado nele, ele é um segundo sistema diferente do primeiro, mas que ele veio do primeiro a partir das operações elementares de escalonamento, eu quero que você veja que se a gente alterar as equações lá, não vai mudar a solução. Aquele ponto, que é o cruzamento aqui dos três, vai continuar sendo o mesmo. Por exemplo, a primeira equação eu mantenho, porque ela ficou igual aqui. A segunda equação eu troco por menos 3y, menos 2z igual a 2. Então agora aqui vai virar menos, vai sumir o x, e aqui vai ficar menos 3y, menos 3y, menos 3y, menos 2z igual a 2. Enter. Olha lá o que vai acontecer. Mudou um pouco a posição do plano vermelho, mas continua sendo o mesmo pontinho aqui de interseção dos três planos. Mesmo ponto de interseção. Não alterou a solução do sistema. Ah, agora muda a terceira equação. A terceira equação vai ficar menos 7y, menos 5z igual a 4. Some o x menos 7y menos 5z igual a 4. Enter. Ponto. Já alterou também o plano amarelo. Você vê que até mudou a reta de posição aqui, porque a reta era a interseção do vermelho com o amarelo. Mas continua sendo o mesmo pontinho ali. O pontinho de interseção dos três continua o mesmo. Então o escalonamento vai mudando as equações, consequentemente vai mudando a posição dos planos aqui. Mas a solução sempre preservada, até a gente chegar no final. Vamos fazer mais um passo de escalonamento. O que seria o interessante? Conforme eu vou escalonando, eu vou colocando um til assim, para indicar que os sistemas são equivalentes ou semelhantes. Que eles têm a mesma solução. Então, fazer mais um passo aqui do escalonamento. O que eu diria, o que valeria a pena fazer aqui? A gente usar essa equação para matar esse y aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação aqui, só que agora eu não vou fazer mentalmente. Eu vou escrever mesmo para não confundir. Eu vou multiplicar ela por 7 dividido por 3. Porque daí cancela o 3 e fica um 7 aqui. Na verdade, eu vou multiplicar por menos 7 dividido por 3. Vou manter a primeira equação. Então, x mais 4y, mais 3z, mais 3z, igual a 1. Essa aqui, multiplico ela por menos 7 sobre 3. Então ela vai ficar, menos com menos é mais, 7 sobre 3 vezes 3 dá 7y. Eu já fiz isso de propósito, para o 7y cancelar com menos 7y. Menos com menos é mais, 14 sobre 3, que vai ficar 14 sobre 3z. E aqui vai ficar, menos 7 vezes 2, menos 14, sobre 3. Então, alterei toda essa equação aqui, mas alterei como? Usando essa operação 2. Multipliquei ela por um número diferente de zero. Não altere em nada a solução. Na verdade, eu nem vou escrever isso aqui lá, porque se você simplesmente chegar aqui e multiplicar por um número, fica igual o plano. Ele nem se mexe. É a mesma, as soluções são as mesmas da equação. Então, beleza. Agora, aqui eu já vou somar ela com a de baixo. 7y menos 7y, 0y. Então, sumiu o y aqui na de baixo. Menos 2z, perdão, 14 sobre 3z, menos 5, aí você tem que fazer uma conta aqui no rascunho, né? Quanto que é 14 sobre 3, menos 5? Isso aqui é igual a 14 sobre 3, menos 15 sobre 3, que é 5. 14 menos 15, isso aqui vai dar menos 1 sobre 3. Então, o coeficiente aqui do z ficou menos 1 sobre 3. Mas não pode ter medo nem vergonha de fazer rascunho ali, né? 14 sobre 3, menos 5, então ficou menos 1 sobre 3z. Menos 1 sobre 3z. E menos 14 sobre 3, mais 4, menos 14 sobre 3, mais 4, 4 seria 12 sobre 3. Menos 14 mais 12, vai ficar menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3. Você vê que dessa última equação aqui, a partir de agora, você já zerou os três termos aqui, né? Você já conseguiu zerar o termo que estava aqui, zerou o termo que estava aqui, e zerou o termo que estava aqui. Nosso objetivo agora é zerar esses três aqui. Esse, depois esse, depois esse. Então, olha só. Agora eu vou escrever o sistema de baixo para cima. Quando eu for fazer o próximo passo aqui, eu começo pela equação de baixo. Então, olha lá. Primeira equação. Multiplica ela por 3, fica menos 1z igual a menos 2. Multiplica ela por menos 1. Ela fica simplesmente z igual a 2. Você já sabe o valor de z. Z igual a 2. Repara que bateu com o GeoGebra, certinho. No GeoGebra, o z aqui é 2. O y tem que dar menos 2, e o x tem que dar 3, para bater aqui com o que o software já calculou aqui para a gente. Bom, O que pode me ajudar esse z igual a 2? Bom, ele pode te ajudar o seguinte. Primeiro, eu acho que compensa voltar a equação do meio para o que estava escrito antes, porque fica mais simples de trabalhar. Menos, deixa eu ver aqui. Já, é, só que eu vou escrever ela com o sinal tudo invertido, multiplicada por menos 1. Vai ficar assim, 3y mais 2z igual a menos 2. Fica mais fácil para trabalhar com essa aqui. E vou manter a primeira aqui. x mais 4y mais 3z igual a 1. 3z igual a 1. Aí o que eu faço? Já dá para matar o z das duas aqui no próximo passo. Por quê? Porque no próximo passo, vindo de baixo para cima, z igual a 2, multiplico esse z igual a 2 por menos 2, e somo com essa. Então vai ficar 3y, continua, menos 2z mais 2z, zerou, menos 2 vezes menos 2 é menos 4, menos 4 menos 2 é menos 6. Já dá para ver que o y é menos 2. E se eu passar o 3 dividindo, menos 6 por 3, y igual a menos 2. Agora, para matar esse 3z aqui, multiplica essa equação por menos 3. Menos 3 mais 3, zerou. menos 6 mais 1, menos 5. Então vai ficar x mais 4y igual a menos 5. Agora falta um passo só, que é o passo de eliminar esse 4y aqui, né? Aí, claro, dá para simplificar essa equação aqui também, só que nós vamos ter que escrever lá para cima. Dá para escrever ela como y igual a menos 2, né? Então fica, a equação de baixo fica z igual a 2, z igual a 2, z igual a 2, aquela 3y igual a menos 6 e aí você multiplica ela por menos 4 e soma com essa aqui. Menos 4 mais 4, zerou. Só que você tem que fazer do lado de cá também. Menos 4. menos 4 vezes menos 2 é 8. 8 vezes, 8 mais esse menos 5 vai dar 3. Então, vai ficar x igual a 3, que é exatamente o que está lá no geogébrio. x igual a 3. Certo? Então, qual é a solução do sistema? Isso implica que a solução do sistema original, aquele azulzinho que a gente tinha escrito primeiro, x, y, z é igual a 3 menos 2 e 2. Agora, veja, voltando lá para o geogébrio e fazendo o que eu esqueci de fazer aqui é a alteração das equações, né? Para vocês verem o que acontece com os planos lá. Por exemplo, eu fiz nessa primeira etapa, mas beleza. E essa, eu vou pular essa aqui, né? Porque depois a gente simplificou as equações para cá. Eu já vou passar direto para cá. E se eu alterasse as equações aqui assim, né? Por exemplo, essa, a primeira ficou igual, a segunda ficou igual também, só multipliquei por menos 1, a terceira virou z igual a 2. Se eu trocar essa terceira aqui por z igual a 2, o que acontece aqui? Espera aí que está travado aqui que eu não estou conseguindo clicar. Será que caiu live? Deixa eu ver aqui a live. A live pessoal está aí? Não, eles estão aí. Estão acompanhando. Não, não, tudo bem. Eu estou só olhando ali porque eu tenho medo, né? Então, se eu colocar z igual a 2, olha lá o que aconteceu com o plano amarelo. Ele agora ficou um plano horizontal. Ele ficou paralelo ao plano coordenado x, y, que é esse plano cinza aqui embaixo, né? Aí foi mais um pouco do escalonamento, o que aconteceu? Apareceu esse 3y igual a 6, que vira y igual a menos 2. E alterou essa equação aqui também. Vamos colocar essas alterações aqui, y igual a menos 2, y igual a menos 2 nessa aqui. Olha lá. O plano vermelho ficou também paralelo ao plano coordenado. O vermelho está paralelo ao qual? Ele está paralelo a esse plano aqui azul, x, z. Seria o plano que pega o eixo vermelho e o eixo azul. Já tem dois planos aqui paralelos ao plano coordenado. E vai dar uma alterada na primeira equação também, porque a primeira equação ficou agora nesse passo aqui, x mais 4y igual a menos 5. x mais 4y igual a menos 5. x mais 4y igual a menos 5. Olha lá como é que ela vai ficar. Olha só. Você vê que o tempo inteiro, quando você está mudando as equações aqui conforme o escalonamento, o tempo todo a interseção delas permanece aqui o mesmo pontinho, que é o ponto A. 3 menos 2, 2. Aí no último passo do escalonamento a gente descobriu x igual a 3. x igual a 3. Aí final do escalonamento. Olha como é que ficaram os planos. Quer dizer, no fundo, o escalonamento pegou aquela situação inicial dos planos que vocês se lembram como é que eles estavam todos tortos. Eu até para distinguir eles tive que pintar aqui de cor diferente. para ver melhor. O escalonamento pegou aqueles planos todos tortos e deu uma alinhada neles. Olha só como é que eles ficaram. Ficaram alinhados, ficaram paralelos aos planos coordenados. Esse plano amarelo ficou paralelo ao plano cinza aqui, que é o xy. Esse planinho esverdeado ficou paralelo ao yz. e o vermelho e o vermelho ficou paralelo ao xy. Perdão, ao xz. Tá certo? E fica muito mais fácil de identificar ali, de ver, até visualmente, e em termos algébricos da equação também, fica bem mais fácil de ver a solução, que é o ponto 3 menos 2, 2. Ou seja, x igual a 3, y igual a menos 2, z igual a 2. Tá certo? Bom, então esse exemplo de escalonamento aí acho que ficou bacana pra vocês. Eu vou fechar esse vídeo, aí no próximo vídeo a gente discute mais coisas aí relativas a escalonamento. Só pra não ficar muito longo, ficar um vídeo com um exemplo só fica legal assim, né?